E aí galera, prazer, meu nome é Descoltran, hoje eu fiz um desafio aqui com meu amigo Claudinei, é pegar essa belezinha aqui, ó, fuzil M4, ele vai atirar em mim várias bolinhas, esse é meu desafio, pra ver se eu vou aguentar, é lógico que eu vou aguentar que eu some, né, então ó, vamos lá, bagaçar, tá, tá, é nóis, tá fudido, galera, então eu vou começar o desafio, vou tirar a camisa e põe esses óculos lá que acerta meus olhos, eu tô fudido, né? Caralho, o maluco é brabo, porra! Já avisei que vai dar merda isso! Como foi a experiência aí, moleque? Ó, galera, ó, nossa, véi, ó, marquinha só, véi, aqui ó, nem doeu, e ó, Ó, só pegar na minha boca, ó, é, galera, então, fiz o desafio, tá dando um pouquinho, mas, de boa, é desafio, né? Fuz o desafio, não vai doer nada, tem doer, tem que bagaçar, tem que sangrar, certo? Tá aqui, ó, deixa a belezinha do meu parceria, ó, quantos pagos aqui, ó? Paguei R$1.500,00, R$1.500,00, ó, beleza? Se quiser mais desafio aí, ó, só fingir que eu faço, depende do desafio, né? Mas, e se você quer, se inscreve no meu canal, dá aquele like e compartilha, beleza? Tamo junto, é isso aí! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!